Olá, pessoal ligado no canal Audiência Carioca aqui no YouTube. Eu sou o Eduardo Moura, mais uma vez estamos aqui juntos para falar de uma coisa que está bombando nas redes sociais. É o retorno do SBT nas transmissões do futebol sul-americano. O SBT fechou aí a transmissão da Taça Libertadores da América, deixando ainda competição que volta na próxima semana aí, depois de seis meses parada por conta da pandemia do coronavírus. Mas antes, pessoal, eu vou fazer aquele convite especial para vocês. Se inscrevam no nosso canal, vem fazer parte comigo aqui do Audiência Carioca. Nossa função aqui, vocês percebem que é tudo muito simples, mas também é tudo muito sincero, muito honesto. A gente troca ideia, troca informação, e eu sempre procuro comentar os assuntos aqui embaixo com vocês. Então, deixe o seu comentário aí embaixo, deixe a sua opinião, faça o Audiência Carioca com a gente, você é parte integrante deste canal. Bom, desde a segunda-feira, quando o portal WallSport, através do jornalista Rodrigo Matos, vem informando que o SBT vinha negociando a possibilidade de trazer a Taça Libertadores da América para a emissora do Silvio Santos, a internet não fala de outra coisa. E o anúncio oficial aconteceu nesta quinta-feira, quando o SBT, por volta de uma da tarde, confirmou à imprensa que vai sim transmitir as partidas a partir da próxima semana. Como a Libertadores chegou no SBT? A gente lembra que a Globo transmitiu o campeonato até março, e aí veio a pandemia do coronavírus, tudo parou. A Globo tinha um contrato com a Comebol, que é quem administra o futebol sul-americano, um contrato na casa de 60 milhões de dólares. Uau, né? Se valendo 4 reais, como valia quando a Globo assinou no início do ano, 60 milhões de dólares, era muito dinheiro. Imagina agora que o dólar está na casa ali dos 5,40, 5,50. E foi o que a Globo achou, por bom senso, ter que negociar o contrato. Mas não teve brecha na Comebol, a Comebol quis manter o contrato, então a Globo achou por melhor rescindir, devolver a Libertadores para a Comebol. A Dazon também tinha feito com a Copa Sul-Americana, e aí as duas competições ficaram sem emissoras de televisão, nem streaming aqui no Brasil. O SBT chegou à parceria com a Comebol, não foram revelados os valores, mas o que foi revelado é que o SBT vai transmitir a competição nas próximas três temporadas. Ou seja, encerra essa de 2020, vai fazer a do ano que vem, e a de 2022. E aí a gente não vai saber ainda, até agora, se o SBT terá uma nova renovação, se outra emissora vai entrar no páreo, ou se a Globo volta em 2023, fica aí em aberto. Quando o SBT fará o seu primeiro jogo? Já na próxima semana. A emissora ainda não informou quem vai fazer parte da transmissão esportiva. Já estão cogitando de o Pato poder ser comentarista. O Pato é marido da Rebeca, filha do Silvio Santos, que está sem time nesse momento, que o Pato poderia ser comentarista da Libertadores. É o burburinho que já está aí no ar. Mas não tem equipe esportiva por hora. Quais são os jogos que o SBT vai transmitir na semana que vem? São dois jogos. Dia 16 de setembro, tem o jogo das nove e meia da noite. E, ó, isso é muito importante. O contrato é muito parecido com o da Globo. São dois jogos por rodadas, com preferência para as quartas-feiras, às nove e meia da noite. Então, o SBT pode transmitir, já até anunciou que vai transmitir, na verdade. Bolívar e Palmeiras, jogo do dia 16, e Universidade Católica e Grêmio, jogo também no mesmo dia, às 21h30. Ou seja, vai ter que adequar ali a sua programação. O SBT, isso ainda não foi informado, mas deve ser informado nos próximos dias. Eu tenho aqui já a relação dos jogos que o SBT pode transmitir até o final da primeira fase da Libertadores. Isso aí é muito importante. Vou passar para vocês. No dia 23 de setembro, ele pode transmitir Guarani do Paraguai e Palmeiras e Internacional e Grêmio, clássico Grenal lá do Sul. Na semana seguinte, no dia 30 de setembro, Flamengo e Independiente Del Valle, jogo aqui no Rio, no Maracanã. E um outro clássico do nosso futebol sul-americano, River Plate e São Paulo, dois campeões aí da Libertadores. E finalizando a primeira fase da Taça Libertadores da América, a última rodada, no dia 21 de outubro, o SBT tem preferência para transmitir Palmeiras e Tigre e Flamengo e Júnior Barranquilha. Ou seja, tem muitos jogos interessantes. Bem legal essa volta do SBT. Eu vou deixando aqui já a minha opinião. É sempre uma opção a mais. A Globo não quis. Eu acho que a Globo teve, de certa forma, um bom senso, sim, de tentar negociar. E a Comebol teve o direito dela de não querer negociar. Então, a Libertadores vai para outra emissora. A Globo vai ter que ajeitar a sua programação. Já está sendo incomodada com a Fazenda. Vai ter o futebol. Ou seja, vai ter que ajustar ali os ponteiros. A emissora já tem pedido para a CBF adiantar alguns jogos do Campeonato Brasileiro nesses horários de Libertadores para poder ter uma opção ao telespectador e entrar na briga ali pela fatia de público. É uma resposta. Ela tem o Brasileirão. Então, ela pode reagir dessa maneira. E a gente torce aí que o SBT monte uma equipe estruturada ou então que faça uma parceria aí com alguns dos canais que têm disponíveis, como a Fox Sports, que vai continuar transmitindo a Libertadores América ou, quem sabe, até o Esporte Interativo. Isso não é uma informação. Isso é uma sugestão. Fazer uma parceria para uma emissora que não tem tradição nenhuma com o Esporte e o SBT, embora já tenha transmitido, mas não é uma emissora tradicional no Esporte, pode ser uma porta de saída nesse momento. Na TV por assinatura, Fox Sports continua normalmente sendo a casa da Libertadores e o Sport TV deixa a Libertadores porque todo o Grupo Globo deixou a competição. Está certo? E aí, está animado com o SBT na Libertadores? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Escreve aqui para a gente, lembrando que a final da Libertadores esse ano está prevista para o Maracanã, aqui para o Rio de Janeiro. E aí, será que o Flamengo, que é o representante carioca, chega na decisão? Escreve para a gente, vem fazer o Audiência Carioca. A sua participação é muito importante. A gente se vê na próxima, pessoal!